Meu nome é Mariana Campos de Andrade, eu sou arquiteta, urbanista e designer de interiores. A minha história nessa parte de meio acadêmico começou quando eu me formei ali no terceirão. Eu passei até no vestibular da Federal para Matemática, mas por ser menor e não ter toda aquela estrutura, fiquei com medo e não fui para Florianópolis. E como meu pai também já tinha um escritório de projetos, eu meio que convivi sempre desde pequena nesse meio de desenhar, projetar e tinha muita vontade de fazer arquitetura ou engenharia civil. Mas naquela dúvida de escolher, eu optei por fazer designer de interiores, que era um tecnólogo de dois anos e meio e daí ali eu ia ver se eu ia me identificar ou não com essa área. Fiz o tecnólogo, gostei da área, gostei do design de interiores, mas eu via que só o designer não ia me dar tudo o que eu precisava, porque dentro do design as possibilidades ainda são um pouco limitadas. A gente não pode mexer em estrutura, então resolvi que queria fazer arquitetura. Passados seis meses de formada em designer de interiores, eu estava pronta para me mudar para Curitibanos, porque era a faculdade de arquitetura mais próxima. Então surgiu a oportunidade na Unifaveste, abrindo a primeira turma de arquitetura e urbanismo, inclusive da Serra Catarinense. E ali eu vi, digo, não, vamos lá, vamos tentar. Meio receosa por ser a primeira turma, né, por não saber se a faculdade ia ter infraestrutura ou não, mas topei e foi. Durante o curso, assim, a gente foi muito bem orientado pela universidade e inclusive pelos professores que a gente teve no decorrer do curso. Então, assim, quando eu entrei para arquitetura, claro que por ser primeira turma ainda não tinha alguns laboratórios, mas sempre que a gente queria fazer um projeto diferente ou trazer um arquiteto diferente, a universidade sempre se dispôs a ajudar e sempre investiu nos projetos que a gente implantou dentro da faculdade. Tive muitos professores também, como graduação, mestrado, doutorado, e isso, e junto com as semanas acadêmicas também, que vinham muitos arquitetos de fora, arquitetos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, né, e também teve de outros estados, vinham da palestra, e tudo isso trazia mais aquela vontade de ser arquiteta, aquela paixão pela área. E, enfim, foi assim, a gente, né, arquitetura é bem dizer projetos, né, a gente projetava desde o interior de uma peça pequena, uma cozinha, até uma cidade inteira, um complexo. Então, tudo isso a gente estuda na arquitetura e foi possível ver ao longo do curso. Ser da primeira turma teve bastante desafios, assim, né, e a gente foi uma turma muito diferente. Tinham várias idades dentro da turma, pessoas mais velhas e pessoas mais novas ali convivendo. E, de início, assim, a gente tinha um receio também de não ter muitos professores, mas aconteceu que teve alguns daqui de Lages e teve muitos que vieram de fora, até mesmo lagianos que, com mestrado, doutorado, que estavam na Bahia e vieram pra cá pra dar aula pra gente. Então, tudo isso foi acrescentando mesmo conhecimento, né. A nossa turma teve que passar por todas as fases, né. A gente sempre teve as primeiras matérias, sempre teve os primeiros eventos, mas isso também ajudou com que as outras turmas tivessem meio que um caminho, né. A gente fundou o Centro Acadêmico de Arquitetura, aí conseguiu fazer alguns projetos comunitários também, em semanas interdisciplinares e nas ações Facvest. E também tivemos a participação no Enad pra avaliação do curso, né, e a visita do MEC. Então, era sempre uma loucura, em meio aos projetos que a gente tinha que entregar e todas as disciplinas que tinha que cursar, mas que, no final, assim, valeu a pena, porque teve reconhecimento do MEC, né, ainda nessa semana a gente recebeu uma das melhores notas do país e do estado de Santa Catarina. E também teve reconhecimento do Conselho de Arquitetura, que esteve na nossa formatura, entregou, o vice-presidente entregou um prêmio pro melhor acadêmico do curso. Enfim, a gente, graças a Deus, teve o apoio de todas as pessoas. E hoje eu vejo que o curso está bem mais estruturado do que na minha época, tendo mais laboratórios, tendo mais professores, e o pessoal está saindo bem melhor do que o que a gente saiu, né. Então, hoje, eu vejo com muito orgulho ter participado da primeira turma de lajes, na verdade, a primeira turma da Serra Catarinense, né. Nós nos formamos em 15 profissionais, a maioria está atuando na área. E tem sido muito legal, assim, eu tenho já o meu escritório próprio, né, já na época do designer, então hoje eu atuo já há sete anos na área de arquitetura e interiores, e agora agregando mais urbanismo, paisagismo, né, dentro do escritório. E, assim, é muito legal mesmo a gente ver que até a questão de clientela e de pessoas tem mudado, assim. A vinda da arquitetura para a lajes, eu tenho visto que as pessoas procuram mais profissionais que ajudem elas na construção, na casa, na escolha de acabamentos. Então, como hoje tem uma variedade de tecnologias, variedade de materiais para você se usar numa casa ou num edifício qualquer, né, com o profissional de arquitetura e urbanismo tudo fica mais fácil, né. A gente estuda para projetar, para calcular, para dimensionar e, enfim, eu acredito que lajes vai crescer muito com esse curso. Eu conheci, né, colegas de todo o país que vieram para a Unifavest estudar no nosso curso e que, com certeza, vão conseguir ampliar mais essa área e trazer, cada vez melhor, né, um pensamento diferente para as cidades. Agora, então, formada, né, só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido. A cartela aqui do escritório tem ampliado de clientes e a gente está podendo fazer os mais variados tipos de projetos. Além do que eu já fazia como designer de interiores e também a questão de que eu tenho conseguido falar um pouco de toda essa trajetória do curso e também como profissional, indo fazer palestra em escolas e até mesmo na semana acadêmica que teve na faculdade. Então, assim, o pós-faculdade, para mim, está sendo bem legal. Acho que na medida do que eu já esperava, né, conseguindo atuar mais como arquiteta e realizada mesmo na minha profissão, fazendo o que eu amo e, graças a Deus, dando tudo certo. A arquitetura, para mim, ela... eu acho que ela é um conjunto na vida das pessoas. Ninguém hoje vive sem arquitetura, né? Todo mundo precisa de uma casa para morar, precisa de um hospital, precisa de uma escola e tudo isso é feito a partir da arquitetura. Então, para mim, a arquitetura não é só uma profissão. Para mim, ela é um estilo de vida, porque ela consegue agregar várias áreas e consegue fazer com que a gente pense em várias coisas também. A arquitetura, ela envolve arte, envolve fotografia, envolve comportamento humano. Então, eu vejo que eu não... eu sou e estou arquiteta sempre. E é isso que eu acho legal dessa área e que eu sempre falo para as outras pessoas. Então, me sinto realizada hoje como arquiteta urbanista. A Unifaveste é o meu lugar.